Além de estar sendo feita a filmagem em tempo real, a gente está gravando essa cena Vamos supor, você pegou alguém no flagra ou qualquer coisa Uma cena muito importante, você quer gravar para até arquivar daquele arquivo Qualquer coisa que ela lá falar, a gente escuta aqui Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você ainda não me conhece, meu nome é Júnior Olha o que eu estou trazendo para vocês aqui no canal Um review completo, do início ao fim, como utilizar esta mini câmera com Wi-Fi Tá certo? É um vídeo bem completo por sinal, mostrando para você todo o passo a passo Desde o início aqui, que eu vou mostrar para vocês O aplicativo, como mexer nas suas funcionalidades E vou mostrar todos os recursos que esta câmera tem Só fiquei a desejar um pouco, porque o que eu vou mostrar aqui dentro da caixa não me animou bem Mas eu consegui fazer todas as filmagens Eu já testei a câmera por sinal Mas quem não viu o unboxing que eu fiz no vídeo anterior Ela ficou faltando um carregador, veio sem um acessório Mas eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês não se preocuparem Caso vocês se interesse em comprar esta câmera, vou deixar o link na descrição Vou mostrar para vocês agora todas as funcionalidades desta câmera Lembrando que esta câmera aqui, além de fazer gravações de qualquer cena que você desejar Filma em alta definição em Full HD 1080p Ela não possui visão noturna, mas tem uma qualidade excepcional Que você além de gravar suas gravações em alta definição Você também pode assistir tudo ao vivo 24 horas Vou mostrar para vocês agora, mas antes disso se inscreve no canal e deixa o seu like E hoje vamos apresentar por completo, do início ao fim A Smart Câmera IP, câmera de segurança com Wi-Fi Bom, já estou aqui com ela Aqui ó, Wi-Fi HD No caso, ela também, pelo que eu já vi no manual dela Ela vem em Full HD e Smart Câmera, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês a câmera O que é que vem dentro da caixa Aqui nós temos o manual Vou separar aqui E aqui vem o cabo de dados Aqui vem a minicâmera E aqui é justamente o vagão aqui Era o carregador E ficou faltando esse acessório Mas de qualquer forma, eu testei o produto Tá, funciona perfeitamente Antes de eu mostrar todas as funcionalidades dela E a câmera, você só consegue fazer as gravações Com a sua minicâmera Com o carregador Justamente eu peguei esse do meu celular Vou mostrar para vocês já já, tudo certinho Para a gente não perder o foco Vou tirar aqui E aqui nós temos a câmera Ela é um pouco esquisita, na verdade Ela parece um bujão Enfim, por ser ela bem redonda É um pouco diferente Só que ela filma realmente em alta definição Tá certo? Em Full HD Na caixa mostra em HD Mas no manual e no site Ela fala que filma em 1080p E para ser completo Faltou, seria um carregador desse aqui Não exatamente esse Mas esse aqui é do celular E serve também para você fazer a filmagem com ela Bom, essa câmera aqui Ela vem com essa base Com esse suporte Eu posso tirar ele aqui Aqui vem aclopado o cartão de memória Logo aqui abaixo São o cabo de dados dela No caso aqui Esse cabo que nós colocamos agora há pouco Você vem em caixa aqui Por completo E aqui acende um LED ao lado Um LED vermelho Que é justamente na hora que vai estar piscando Vou mostrar para vocês Aí já já Tudo certinho Ela ligada quando eu baixar o aplicativo E mostrar para vocês tudo na prática Mas antes disso Vou mostrar para vocês aqui O review dela Tudo certinho Do início ao fim Vou tirar aqui E coloquei aqui o cartão de memória Para vocês verem como é que funciona O cartão de memória Com essa parte do chip para baixo Coloca aqui Ela é um pouco dura É assim mesmo Você empurra aqui Que ela vai ter um encaixe Então para retirar o cartão Eu tenho que empurrar Novamente o dedo E ela sai Eu pressiono com um pouco de força E ela joga o cartão para fora E eu retiro o cartão Fechou? E aqui tem esse botão Só que esse botão Na verdade não tem funcionalidade nenhuma Ela não tem bateria interna Ou seja Ela só funciona se tiver ligada na tomada Na energia 24 horas Estou aqui com meu carregador do celular Conecta ela Ligo ela aqui na tomada Assim que eu ligar Vai aparecer um LED vermelho logo aqui O LED aparece azul Depois ele fica piscando vermelho E aí ele não para Ele fica piscando vermelho o tempo todo Justamente mostrando que a câmera está ativa E no aplicativo vai mostrar lá Que está online Se eu retirar o cabo E tentar filmar Do jeito que está aqui Sem nada Não vai conseguir fazer nenhuma filmagem Absolutamente nada E aqui é os autosfalantes dela Infelizmente ela não está trazendo Infra vermelho No caso não podemos fazer filmagem De modo noturno Só filmagens durante o dia E se eu tirar esse suporte Perceba que ela é redonda Ó Então ela fica embolando Para lá e para cá Então para você ter uma percepção Correta de fazer sua filmagem Você tem que filmar com suporte Caso eu não queira filmar Sem o suporte Você pode também Mas desde que você esteja Conforme ela está aqui Com esses ganchinhos Para baixo Essa é a forma correta De você fazer a filmagem Se você girar ela A imagem lá Quando você estiver gravando Ela vai ficar troncha Se você virar a cabeça para baixo A imagem vai ficar toda ao contrário Então correta de filmar É com ela Com esses dois ganchinhos para baixo Ou com o suporte Conforme eu mostrei aqui Pronto Desse jeito aqui Ó Beleza? Olha aí Essa é a forma correta dela Tá certo? Além de você assistir Tudo ao vivo Nessa câmera 24 horas no ar Você tem a possibilidade Você tem a possibilidade também De gravar a cena Que você deseja Caso você esteja vendo Alguma coisa errada Ou algo do tipo Você tem a opção lá no aplicativo E você grava a cena Que você desejar E pode parar a qualquer momento E quando quiser E tem outras opções Lá dentro do aplicativo Quando você estiver fazendo A filmagem Que eu vou mostrar para vocês Você também tem a possibilidade De ouvir a voz Da outra pessoa Lá dentro do ambiente Também Que isso é muito bacana O formato de gravação Desse vídeo Ela é no formato de AVI Mas lembre-se Você tem a possibilidade De arquivar ela já tudo Na galeria do seu celular Ou no cartão de memória Se preferir A lente dela É no formato De grande angular Ou seja Você tem uma expansão Muito boa Na hora de fazer Suas filmagens A marca do sensor dela É Sony Você tem uma percepção Muito boa E aqui ela suporta Um cartão de memória Lembrando que Esse meu cartão de memória Aqui ele é de 4 GB Que é aquele que eu faço Os testes aqui Da minicâmera É recomendado pelo fabricante Usar um Um classe 10 Da marca SanDisk Mas você pode Colocar um cartão Aqui no máximo Até de 128 GB Nessa minicâmera Olha que expansão Você tem aí Para fazer suas gravações De longa duração Só pecou Por não trazer visão noturna Mas de qualquer forma Ela tem uma definição Muito boa Eu já testei a câmera Por isso que eu estou Trazendo um review Completo para vocês Então vou mostrar Para vocês agora Tudo certinho Como é que funciona No aplicativo Vou mostrar Do início ao fim Como baixar o aplicativo De forma correta As configurações Necessárias Para que nós possamos Procurar o Wi-Fi Dela dentro do aplicativo E daí nós vamos Conseguir fazer Nossa filmagem Em tempo real E também como fazer As gravações Em tempo real Também para nós Salvarmos Tanto no cartão de memória Ou até mesmo Na galeria Do seu celular Pessoal Mas antes disso Dá aquela força Em um joinha Beleza Lembrando Vou deixar na descrição Do vídeo Caso você se interesse Por esse produto Mas lembrando Ficou faltando um acessório Para mim Mas de qualquer forma Eu vou deixar aí Caso você se interesse Foi o único produto Que desde que eu importo Algumas coisas no AliExpress Que veio com um acessório Em falta Mas ela funciona Perfeitamente Tá certo Não se preocupe Enquanto é isso Ela funcionou E vou mostrar para vocês agora Acompanha aí Vou mostrar aqui para vocês Na Play Store Vem aqui Do seu celular Na Play Store O nome do aplicativo É esse aqui Home Air Digita conforme Está aqui Home Air Beleza É esse segundo ícone Aqui Tipo uma camerazinha Clica aqui Olha o ícone Vem aqui Instalar Vamos instalar ele aqui Bem leve Serve tanto para Android E iOS também Tá certo Vou fazer aqui Tudo passo a passo Para você não ficar perdido Tem aqui Abrir Vou fechar aqui Ele já vai ficar instalado Aqui Beleza Olha aí o ícone Clica aqui Clicou no aplicativo Ele vai perder as permissões Vem aqui Permitir Permitir o áudio Permitir novamente E aqui Permitir de novo Pronto Depois de ter baixado o aplicativo Ele vai ficar assim Sem nenhuma funcionalidade No momento O que é que a gente vai fazer agora Depois que você fez Essas configurações A gente vem aqui Com o carregador Do seu celular Aquele cabo Como eu falei O cabo que já vem de fábrica E o carregador Do seu celular Já que ele não veio E aqui a sua minicâmera Vou ligar aqui na tomada agora E vamos ligar aqui na minicâmera Deixa eu tirar aqui o celular Pra vocês visualizarem Aqui o LED Como eu formei Ele fica azul E já já ele começa a piscar Na cor vermelha Que é justamente Quando ela vai ficar ativa Aguarda um momento Olha aí Vermelho Tá no vermelho Piscando Pronto Ela tá piscando aqui Mas ela não tem Bateria interna Então pra você ter a funcionalidade Ela só vai ter que ficar ligada Na tomada O tempo inteiro Tá? Vou aqui no aplicativo novamente Pronto Fez todo esse passo a passo Você baixou o aplicativo Conectou a minicâmera Lá na tomada Então você vem aqui agora Depois que ter feito tudo isso Aqui embaixo Na rede Wi-Fi Clica aqui Você vai procurar Rede Wi-Fi dela Que é essa aqui AYS E esse monte de número Pode ser que na sua Tem outro número diferente Mas só aparece esse número Depois que você baixar Esse aplicativo Que é o Home E Beleza? Pronto Clicou aqui em cima Ela vai conectar Obtendo endereço de IP Da própria câmera Só que aqui mostra o seguinte Conectado sem internet Mesmo assim Não se preocupe Olha lá O sinal do Wi-Fi Fica Realmente que não mostra Que tá conectado O Wi-Fi não tem acesso à internet Não se preocupe Enquanto é isso Isso é normal É só um ponto de acesso Conectou a câmera Wi-Fi A gente volta E automaticamente Deixa eu fechar aqui Pra iniciar do zero Pra vocês verem Pronto Depois que você ativou aquela rede Vem aqui no aplicativo novamente E perceba que já Iniciou isso aqui Suri Quer dizer Prosseguir Vem aqui Automaticamente A mini câmera que tá ali Ela já tá em funcionamento Cliquei ali nessa etapa Não vou clicar em nada Volto aqui em back Clica aqui no meio novamente Olha aí Já tá filmando Olha lá Em tempo real Beleza? Bom pessoal É o seguinte Eu tô com ela aqui Já tá filmando Como vocês podem ver A mini câmera aqui Tudo certinho E conforme eu tiver No outro ambiente Que no caso Eu vou ficar lá na frente É justamente Que lá eu vou mostrar Pra vocês As funcionalidades Porque só presta Mostrando Enquanto tá filmando Então Enquanto ela tá aqui Tá sendo filmada Eu vou mostrando As funcionalidades Pra vocês Tudo através De um aplicativo agora Que eu tô em mãos Pessoal Voltei aqui rapidinho Só pra informar pra vocês Que a mini câmera Tá em funcionamento Como vocês podem ver aqui Tô mexendo aqui a mão Beleza Só que aí Eu não coloquei O cartão de memória Lá dentro Porque Você pode filmar Com o cartão de memória Que eu vou mostrar Pra vocês já já Mas pode fazer As filmagens ao vivo Aqui ó Sem o cartão E pode fazer a gravação Mesmo assim Vai ficar tudo arquivado Aqui na memória Do seu celular No caso na galeria Tá? Vou deixar aqui Ela sendo filmada Enquanto a gente vai Mostrar todas As funções no aplicativo Então ó Vou clicar aqui Ela já tá lá ó Tá ao vivo Beleza? Pronto Como vocês poderiam ver O aplicativo já tá em funcionamento Vou falar ela aqui de longe Pra ela se movimentar lá Só pra vocês verem Se mexe de novo Pra outro canto Olha aí Tá vendo aí pessoal Tá vendo? Eu falei aqui alto Pra ela ouvir lá do quarto Então é possível sim Aqui tá ao vivo Beleza? Pronto Coloca aqui nessas partes de cima Essas funcionalidades A gente clica aqui ó É só pra mexer a câmera Cabeça pra baixo Caso queira Aqui nessa opção aqui É só pra mexer de lado Inverter o quadro Ó Nessa outra opção aqui A gente não precisa mexer Essa parte aqui HD Bastante interessante Porque tá aqui SD SD A gente tem essa opção aqui SD É pra colocar o cartão micro SD E HD e VHD É só a qualidade realmente da imagem Não tem problema Não precisa mexer em nada aqui Porque automaticamente Quando é colocado o cartão micro SD Na câmera Não tem problema nenhum Automaticamente ela armazena lá Caso você tire Ela já vai armazenar Na memória do celular No caso na galeria Tá certo? Aqui Full Aqui é pra gente expandir a tela Pra gente assistir na forma horizontal Viu lá que ela se mexeu agora há pouco Vou botar aqui Só pra vocês terem uma percepção melhor E aqui tem essas opções Record Que no caso é pra gente gravar Aqui a gente tá assistindo ao vivo Aqui não tá sendo gravado nada Nem na galeria do celular Nem no lugar de memória A gente tá apenas assistindo Então a gente quer gravar a cena A gente vem aqui ó Gravar Que eu vou apertar aqui pra vocês ó Já tá gravando E lá automaticamente é liberado o áudio E conforme ela tá jogando lá Tá sendo gravado aqui ó Sounds No caso o som tá sendo gravado Juntamente com o vídeo Além de tá sendo feita a filmagem Em tempo real A gente tá gravando essa cena Vamos supor Você pegou alguém no flagra Ou qualquer coisa Uma cena muito importante Você quer gravar pra ter arquivado aquele arquivo Só vem aqui Recorda E automaticamente ativa o áudio Qualquer coisa que ela lá falar A gente escuta aqui Não quero gravar mais não Clica aqui no recorde de novo Para a gravação E ela fica armazenada Vou mostrar já já pra vocês Tem essa opção aqui de fotografia Pra gente tirar uma foto ó Do jeito que ela tá ali Vou clicar lá ó Foto sucedida com sucesso Esse aqui Esse microfone É uma opção que você tem De você clicar Você clica e solta Ele volta Então a gente clica E segura É justamente falar aqui E ouvir lá Só que eu testei E não vi funcionalidade Mas é a opção que mostra aqui No momento é essa Soltei Ele volta a ficar normal Esse sound Se a gente deixar aqui liberado Mesmo sem gravar nada A gente pode ouvir E a voz da pessoa Não quero ouvir a voz Desativar essa opção Nessas três pontinhos Nós temos aqui Um quadro De cores Contraste De brilho A gente não mexe nada Nisso aqui No momento Que a qualidade Que a gente tá vendo lá Tá boa A menos que você Queira aumentar o contraste O brilho aqui Pra realmente enxergar Com mais nitidez lá Dependendo do ambiente Onde você deixou Sua câmera gravando Não quer mais nada aqui Close Pra gente fechar Agora vou fechar aqui Vou lá pra galeria Eu não fiz uma filmagem Umas fotos Vou fechar aqui Pronto pessoal Vou abrir agora A galeria aqui Como vocês podem ver Google fotos E já tá aqui a foto E a filmagem Que fizemos agora há pouco Aqui a foto Beleza Vou fechar aqui Vou botar aí Clicar aqui no vídeo E a gente assistir Já ficou armazenado Na memória do seu celular No armazenamento interno E já tá saindo áudio lá e tudo Deixa eu abrir tela cheia aqui Isso já é uma gravação Que a gente fez agora há pouco Como eu mostrei pra vocês Beleza Olha aí Que bacana Pessoal Voltei aqui novamente Como vocês podem ver Agora eu vou adicionar O cartão de memória Os LEDs aqui Estão piscando Eu vou desligar aqui a câmera Tá certo Pra colocar o cartão Desliguei O aplicativo lá Vai ficar offline E aqui eu vou pegar agora O cartão de memória Aqui ó Tava sem E agora eu vou adicionar Pra adicionar o cartão A gente vem com essa parte do chip Pra baixo E só é colocar um pouco de pressão Pra ele encaixar lá dentro Depois que terminar tudo Você que não quiser mais Você vai tirar o cartão de memória Pressiona novamente E ele saca o cartão Mas eu vou deixar o cartão lá dentro E vou ligar aqui agora Pra vocês verem Deixa eu pegar o celular aqui Pra vocês verem Que tá offline Ó Tá vendo? Tá offline Vou deixar aqui Porque eu tirei Ele da tomada Vou clicar aqui agora Vai piscar os LEDs azul Beleza? Já tá em funcionamento Confere aqui No celular agora Se a rede Wi-Fi Dele tá conectada E aqui a gente já tá Com o cartão de memória Aí nesse caso Eu vou fazer aqui Enquanto tá ali filmando Vai dando um chau aí Pronto Eu vou colocar aqui agora Nessa parte Em HD Como a gente deixou Pode deixar essa opção SD Marcada mesmo E aqui eu vou fazer a gravação Pra que a gente possa fazer No cartão de memória E vou mostrar pra vocês Na televisão Pra vocês verem Em tempo real também Tela cheia, né? Recorder Tá gravando Ó Ó O áudio aqui saindo Beleza? Já sai o áudio E gravando ao mesmo tempo Beleza? Desliguei aqui o recorder Vou tirar agora O cartão Micro SD O cartão de memória Tá aqui Vou pressionar Vou tirar ele Como é que eu faço Pra assistir na televisão Com aquele adaptador Vou deixar aí na descrição Também pra você Comprar esse adaptador Juntamente com o cartão Classe 10 da SanDisk E a câmera também Clica aqui, ó Tudo certinho E vou colocar agora Na televisão Em tela cheia Pra vocês visualizar Essa pequena filmagem Que fizemos agora há pouco Vou deixar a câmera Desligada aqui Não tem problema Já já eu ligo ela novamente Vou conectar agora Na televisão Coloca aqui, ó Apareceu a opção Cartão de memória Logo aqui, ó Vou clicar em OK Mas tem a opção aqui Recorder Que é justamente Que tem lá no aplicativo Que eu mostrei pra vocês Recorder Que é aquela parte Da bolinha Pra poder fazer a gravação Então a gente vem aqui Recorder Clica aqui em OK Tá aqui o vídeo Que gravamos agora há pouco Vamos ver lá Como é que ele sai Pessoal, deixa aquele like Que isso nos ajuda muito Dá muito trabalho Pra fazer esse tipo de vídeo Dá aquela força aí Beleza? Bom pessoal, eu dei uma pausazinha No vídeo aqui, na verdade Pra não ficar muito longo Mas vocês puderam ver Que de fato é possível também Assistir as gravações Na sua TV No seu computador Ou até mesmo Na memória No caso gravado Do seu celular Como eu mostrei pra vocês Anteriormente Tá certo? Bom pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Com a mini câmera espiã Com Wi-Fi Que é a Smart Camera IP Câmera de segurança Como vocês poderam ver Eu espero que tenha ficado Bem explicativo aí o vídeo Sei que ficou um pouco longo Mas de certa forma Foi um vídeo bem satisfatório Enquanto a gente tá conversando A câmera tá ali Nos filmando Perceberam? Bacana né? Show de bola Se inscreve no canal Deixa aquele like Que isso nos ajuda muito E caso de dúvidas Deixa aí nos comentários Que eu irei responder Cada um de vocês Fechou? E deixa sugestões também Pra que eu possa trazer Vídeos diferentes Aqui no canal Relacionado a outras câmeras Caso você pretenda Que eu traga aqui no canal Tá certo? Valeu Um forte abraço E até o próximo vídeo